Aí pessoal, pra quem fala que nunca tá no carreiro com covinho, ó Aqui a prova aqui, ó Olha o carreirão aqui, ó Amei ontem No carreiro, hein É só saber a direção dele tá passando Não tem, ó Agora de manhã Bichão no carreiro com covinho Não precisa de caixa, não precisa de nada, não Que é experiência pura